Júnior fazem parte da organização e na manhã desta quarta-feira recebeu a equipe da TV Onda Sul para comentar dos preparativos para o início dos cursos e torneios que acontecerão no local. Em breve iremos inaugurar, no sábado, no dia 5, será inaugurado para os associados o estande de tiro, que passou por uma reforma, e no dia 6 será feita uma festa, a primeira festa do boi no rolete do clube que é militante de tiro, que vai ser destinada a todas as pessoas. O presidente explica melhor quem poderá e como participar do clube do tiro em Camo do Rio Claro. Os interessados podem procurar aqui o pessoal da diretoria, vai preencher uma ficha, a qual vai constar, vai ter que ser anexada duas fotos 3x4, anexada cópia de documento de identidade, CPF, comprovante de residência e acertidões negativas de antecedentes criminais da Polícia Civil e da Polícia Federal. Essa ficha vai ser aprovada, sendo aprovada a gente comunica o interessado associado. O clube do tiro levará o nome do já falecido produtor Breno Correia Pérez, que através de autorização da família, cedeu o local para que fosse montado os estandes. A gente vai fazer uma homenagem para ele, vai dedicar o stand de tiro aqui ao Sobreno, que desde antes de 2002, quando surgiu essa ideia aqui dos colegas nossos, que eram membros das polícias aqui, que interessou em fazer um clube, uns colegas, fazer o stand de tiro para treinamento e para a prática do tiro esportivo, ele cedeu o espaço aqui para nós para começar. E depois, em 2014, com a reativação, procuramos a família dele para ver se eles concordariam em continuar cedendo o espaço. Eles foram prontos para isso. Então, eu acho que nada mais justo do que fazer essa homenagem para ele. E para brilhantar o evento, essa inauguração do clube carmelitano do tiro, no dia 6 de setembro, que é uma festa especial que vai acontecer no Parque de Exposições. Júnior, como é que vai ser essa festa para a Câmara do Rio Claro? Bom, no dia 6 de setembro, a partir do meio-dia, vai ser um almoço com o ambiente bem familiar, com o show do Roninho. Vai ser um boi no rolete, que para nós aqui é novidade. Então, a família que quiser, que queira comparecer domingo, dia 6, véspera feriado, basta comprar as mesas. São 4 cadeiras, R$ 30,00 cada cadeira, criança até 12 anos não paga. Então, vai ser uma festa bem familiar e bem para divulgar mais também o clube do tiro. Bom, Júnior, é bom que o pessoal antecipe e compre, reserve essas mesas para participar dessa festa com você. Não, é bom comprar o antecipado, porque aqui é número limitado e quando vender o número que foi fixado, não vai vender mais não. Mais informações sobre o Clube do Tiro em Câmara do Rio Claro ou da primeira festa do boi no rolete, do dia 6 de setembro, no Parque de Exposições, ligue 9814 1220 9700 1322 9974 0557 ou 9948 1077. 0557. 0557.